Música Olhe para sua lamparina e veja se está tudo bem Se não falta nada Mesas e suas vestes são todas salpicadas pelo sangue Se você tem a marca Antes de sair, verifique se está com escudo Antes de sair, verifique se a espada está nas mãos Antes de sair, verifique se está com capacete da proteção Para prosseguir, verifique se está com todas as armaduras Se está levando o azeite de reserva em suas mãos A estrada é longa, a perigosa estrela é o caminho da salvação Música 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 Música